Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, essa semana sim, com Movimentos Again, mais uma semana que temos movimentos aí, tá, abertura da posição em BR Partners, a gente tinha comentado na análise, já que seria feito, tá, o interesse vem desde o IPO e a gente tem justamente o ativo entrando no portfólio nos 15 e 10, além disso, a abertura da posição em Alpagatas, ridiculamente descontada, inclusive já entra aqui para a lista de ativos mais descontados do portfólio, como curiosidade, foi o ativo, o primeiro ativo a negociar, depois daquela última operação negativa da Vale lá, 2017, talvez, 2018, alguma coisa assim, então, assim, é uma operação aí que tem todo um significado para mim, mais do que isso, uma baita de uma operação, está sendo super bem feita aquela reestruturação ali com a adição da Rottis, entrou no portfólio nos 20 e 87, o portfólio completo na tela, tá, justamente a abertura de cada uma das posições nos vídeos, um a um, tá, tirando esses últimos que entraram agora, todas as posições já estão abertas no vídeo do segundo trimestre de 2022, essas duas não aparecem porque não eram posição do portfólio quando foi feito o vídeo, isso dito, o que eu vejo de mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 2 de setembro, análise, como sempre, aqui na descrição, todas já as últimas análises do segundo trimestre, Alpagatas, movimento de reestruturação extremamente positivo, preço completamente descasado da realidade, assim como Cogna, o projeto de retomada pós-pandemia alinhado, implementações funcionando, preço não reflete disso, operação muito positiva, análise no canal, Neo Energia, ativo com operação financeira, bem positivo, contínuo crescimento ali de investimentos, e a operação já roda super bem, com evolução todo trimestre, Banco Pan, operação alinhada e evoluindo bem, o foco em baixa renda, bem positivo, causa uma diversificação aí na operação aqui, eles fazem muito bem aquela parte, preço zero de sentido ultrapar, operação com movimento de melhoria, especialmente ali após a venda da Extra Farma e Oxiteno, liberando caixa para poder justamente reinvestir na melhoria das operações que estão rodando, caso da Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, então bem positivo, Klabin, ativo, posicionado em embalagens sustentáveis, projeto de papelão do lado positivo, bem alinhado, já conseguiram funding agora, se não me engano, mais uma máquina de papel cartão sendo feita pela Puma 2, a segunda máquina, de Craft Liner e um repapo que deve acabar no final do ano, esse processo de chegar a 100% de produção, o que obviamente reflete positivamente na operação, na operação financeira, que é uma operação financeira muito positiva. A modal, o MODL11, quase MODL3, agora em 19 de setembro, se não me engano, passa a ser tudo ordinária, ordinária, é o preço com queda vinculada às ações da XP, o ativo ali muito alinhado, especialmente com a XP tomando o controle da operação, vale lembrar que a gente ainda não tem a definição de se vai ter substituição do ativo pelos ativos da XP ou não, o que a gente sabe é que vai virar tudo ordinário, então ainda não tem uma clareza do que acontece com a operação, acho que é um ativo ali claramente descontado. A MOBLY, com a operação alinhada com a tese que foi colocada, toda a proposta que foi colocada na IPO, ampliando o FIJ, então resultados logísticos, a operação melhorando, e agora aparentemente estamos no vale do resultado operacional, ou seja, o resultado operacional meio que bateu ali no pior, que deve chegar, e a gente deve ter justamente uma crescente, especialmente ali para o quarto trimestre de 2022. A MEGA, a Ômega Energia, com a tese alinhada com a evolução do setor energético, energias sustentáveis, renováveis, com investimentos agora recentes, incluindo operações fora do Brasil, no Texas, com compromisso ali de injeção de capital pelo fundo, que entrou comprando mais forte ali, participação, desconto no preço, zero justificativa. Ocean Pact sem racional para queda forte no preço, e aí eu digo queda historicamente forte no preço, recentemente ela não está propriamente operando negativamente. Fortes investimentos e operação financeira positivo, a tese é muito alinhada, e a gente deve ver justamente o resultado desses investimentos que foram feitos anteriormente, refletindo positivamente na operação daqui para frente, assim como o Multilaser, que tem feito várias parcerias para aumento do portfólio de produtos, o que é bem positivo. Está uma operação muito bem alinhada, ainda um delta pressionado com inflacionamento, câmbio e por aí vai, mas a operação rodando muito bem, e indo no direcionamento de montagem ali, de um portfólio muito positivo. A log com a operação muito positiva, vinculada ao last mile, aquela entrega final para o cliente, com galpões modulares fora das zonas ali mais populosas, então fora da área da zona comum ali, neogrid derretida sem justificativa, algum nível de tensão, ok, válido, a gente tem um CEO que chegou a 5 meses, que tem 5, 6 meses, e que tem feito um trabalho de racionalização dos esforços da empresa para focar justamente no que é mais relevante para a geração de caixa, melhoria da operação, vejo isso como positivo, vamos acompanhar aí o andamento, mas não vejo qualquer sentido para o derretimento agressivo que a gente teve no preço nos últimos meses. A Fleury, com a tese bem alinhada a virar um one-stop-shot de saúde, a compra da Emy Pardini faz com que isso se torne uma realidade ainda mais cedo, especialmente dado a complementariedade que a gente tem na parte geográfica da Emy Pardini e na parte de forma ali de operar. A Emy Pardini muito focada no lab-to-lab e a Fleury mais justamente com a ponta dela mesmo direta ao cliente. Melnick, Cirela e MRV, as três operações têm reagido bem, ainda muito descontadas, vinculadas ali ao setor de construção civil, oscila aí as que têm mais vínculo com baixa renda e mais vínculo com alta renda, mas o setor de construção civil em geral muito depreciado ali, graças ao pânico generalizado com relação à subida de juros, que acabou não refletindo negativamente como se pintava no financiamento imobiliário ou na capacidade de manutenção de saúde financeira das operações. via preço completamente descasado com a realidade ainda, baixo de R$5,00 é muito descontado, tranquilo com andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento e eu estou falando especificamente de logística financeira. E o Doutor Prev, por último, operação que também entrou recentemente, voltou recentemente para o portfólio. A operação ali roda como um reloginho, o preço continua completamente descasado da realidade, o que faz zero de sentido. E nesse meio tempo que a gente espera um rendimento um pouco maior, a gente vê ela pagando ali JCP, dividendo e por aí vai. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, a live de segunda, duas horas direto, de eu tirando dúvidas de vocês, das 8h às 10h da noite. Valeu, galera, beijão!